Música Mais uma edição do Feijô da Prece, estamos aqui no Buffet Vila Conte, lógico que é o habitat desde a primeira edição, estou com Marcela Castellini e com Guilherme Baff, que foram desde o começo os autores de tudo isso e hoje festejando com sucesso, é isso mesmo, né Marcela? Sexta edição, Cida da Feijô, agora Feijô da Prece, agora estamos chamando de Feijô e desde sempre aqui no Vila Conte, no Buffet Vila Conte, com essa assinatura gourmet que o Buffet oferece e estamos muito felizes, mas por mais essa edição aí toda caprichada. Pois é, mas ô Guilherme, aqui ela trabalha com as pessoas, com a mídia de uma certa forma como assessora, tem a sua agência hoje, de repente qual o trabalho que você faz? Porque você é fotógrafo super conhecido, né? E aí, fala pra mim, como é que é o trabalho que você realiza junto com ela? Se dá, gente, a gente fala assim, além do casamento, que é uma união muito boa, a gente no negócio é uma união perfeita também nisso, porque a gente consegue desenvolver ela na parte das relações públicas e na parte da estrutura do evento, então através dos melhores, esse ano a gente conseguiu trazer a Estela, que foi uma puta de uma parceria muito legal, muito bem com a Adriana Neves, além do próprio Vila Conte, que é um habitat nosso desde o começo, que foi uma aposta que a gente, e o Vila Conte sempre nos recebeu de muito bem, de braços abertos, né? Pois é, mas hoje quantas pessoas nós estamos aí? Porque a festa aqui hoje tá apenas começando, né? Tá apenas começando. A Feijô, ela, eu falo assim, que não é uma balada, é uma feijoada, né? Tem esse propósito, então nós assim, sempre fazemos a festa pra 500 pessoas, ela já é desenhada para isso, né? Não aumentamos, já é uma festa assim, que vem desde o primeiro ano nesse número. Não, não. A Ambev tá presente, é isso mesmo, né? É sim, a gente tá presente na maioria dos eventos aí, realizados também no primeiro semestre, e com uma expectativa bacana aí pro segundo semestre, a gente tá realizando os eventos com patrocínio aí das marcas da Ambev. Pois é, mas vamos falar um pouquinho sobre essa cerveja. Eu não sou degustadora de cerveja, não tendo muito de cerveja, mas vamos falar um pouquinho, qual que é o sabor, por exemplo, ela tem algo que diferencia de outras? Sim, a cerveja, ela é puro malte, né? Uma cerveja belga, né? Que faz parte do nosso portfólio de cervejas premium, né? Que é uma cerveja diferenciada, né? Pra paladares diferenciados, né? E uma cerveja aí que tá na crista da onda aí do puro malte, e ela vem pra somar aí o nosso portfólio de cervejas. Agora, fala um pouquinho pra mim. Hoje, vocês participaram de um evento que é o Feijô da Prece. O que que representa aí pro Ambev estar hoje marcando presença aqui? Primeiro, que é o fechamento das feijoadas aí no primeiro semestre, né? E esse evento é um evento de, assim, onde tá o pessoal da mídia, é realmente um evento que você tem uma visibilidade maior também, né? Tá todo mundo aí presente no evento, então ela dá uma mídia espontânea muito gratificante. E a gente também, numa premia aí, a galera aí com o melhor produto que tem no mercado hoje, que é a cerveja estelatória. Pois é, mas eu tô, assim, muito feliz saber que o Ambev também marca presença nos eventos. E a verdade é a seguinte, eu já tive eventos que o Ambev participou, eu fui muito feliz, o retorno foi espetacular. Toda a equipe de lá, eu quero mandar um abraço especial pra Adriana Neves e pra toda a diretoria, família Matos lá. E pra você que tá aqui hoje também, o meu abraço e tudo de bom, viu? Muito obrigado, Cida, pela oportunidade e vamos agora se divertir aí com a festa, né? Que a galera tá esperando, né? Pra tomar a Estela. Pois é, e eu vou daqui a pouquinho tomar pra ver depois e depois eu passo a nota pra você. Tudo bem, então. Alô, tchau, tchau. Obrigado, viu, Liz. Tá aqui, representante da Lanx, eu tenho, assim, o maior carinho por essa empresa. É uma das que eu mais frequento aqui em São José do Rio Preto, do setor de gastronomia. Eu adoro tudo que tem lá. E vocês hoje estão aqui no Feijão da Prez e eu queria que você falasse um pouquinho da empresa. Você que é diretora, você que tá por dentro de todas as novidades que estão acontecendo lá, né? Sim. A Lanx, ela é um grupo, ela faz parte do grupo da L7. Nós estamos hoje com a Lanx, naturais do Lug, que é uma franquia hoje de produtos fit, uma gastronomia mais saudável. E estamos levando tudo isso pra Portugal, estamos expandindo tanto no Brasil quanto na Europa. Estamos com uma projeção da Lanx e do naturais do Lug para estar com 70 franquias até o final do ano em Portugal. A Lanx All Time Gourmet vai inaugurar agora esse mês. Hoje são quantos franqueados? Hoje nós estamos com a Lanx, 150 franqueados. Os naturais do Lug, como saiu aqui em Rio Preto, o neto, o comentarista, ele veio até Rio Preto pra estar levando pra São Paulo uma naturais do Lug. A mulher dele, que tem essa pegada mais fit. Então ele veio aqui pra conhecer, porque ele já tinha, de lá de São Paulo, prospectado muitos pontos. Aonde ele gostaria de levar isso, onde ele gostaria de levar essa franquia. E ele viu que São Paulo, como é a capital, tem muito mercado pra isso. Agora, eu tô sabendo que a previsão é de, num curto espaço de tempo, vocês terem mais de 70 só em Portugal? Sim, até o final do ano a gente pretende estar com 70 franquias vendidas. Olha que massa! Estamos inaugurando a primeira, mas nós já estamos aí com mais de 25 vendidas lá em Portugal. É pra inaugurar, só que aí vamos numa sequência uma depois da outra, tanto o Lug quanto o Naturais do Lug. Pois é, mas aqui em Rio Preto vocês têm três? Quantas são? É do Rio Preto Shopping, ali nos Dama, onde vai? Tem mais alguma? Aqui em Rio Preto nós estamos com três franquias Lugs e duas Naturais do Lug. No Rio Preto Shopping a gente tem tanto a Lugs All Time Gourmet quanto o Naturais do Lug. E aí, vocês participaram aqui da Feijô da Prez, o que representa pra vocês? Pra gente hoje, a Feijô, a gente tem muito parceiro aqui, muito parceiro aqui de Rio Preto, que acompanha a gente já faz muito tempo, a Marcela, uma parceiraça nossa, sempre tá com a gente na Lugs, agora no Naturais do Lug. É, por isso pra gente é um privilégio estar participando todo ano. Tá bom, um beijo então, viu? Obrigada. E o programa só vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Saiam daí, eu tenho mais novidade pra trazer pra todos vocês. E aí E aí E aí Mais um evento de sucesso aqui no Rio Preto Shopping Center. E essa menina que veio de São Paulo não faz muito tempo, chegou aqui revolucionando, promovendo eventos maravilhosos, diferentes de tudo aquilo que a gente está acostumada a ver aqui. E hoje é comidinha de cinema, é isso mesmo? É isso mesmo, mas antes eu quero falar, olha como ela está elegante hoje, gente. Você, né? Você! Adorei, adorei o look. Bom, vamos lá, Cida. Sim, é o comidinha de cinema que na verdade é um caldeirão de coisas. Temos exposição de toy art, temos bonecos para garotada, tem as oficinas com os chefes fazendo receitas de filmes, temos talks também de moda, de figurino, de dublagem. É uma programação completa, especial para a família toda. Pois é, mas essa, eu achei assim, como eu achei novidade, você já estava pensando antes em promover ou de repente veio assim? Ah, a gente cria, né, Cida? É novidade. A gente fez aí um mix de atrações, nós estávamos focados mais na parte gastronômica, mas foi tomando uma proporção e aí foi entrando colecionadores, foi entrando outros profissionais da área de cinema que queriam participar. Hoje nós temos aí um talk incrível com a Elisa Maluf e a Ana Rôio sobre clássicos de cinema e os figurinos. Enfim, aqui tem espaço para todo mundo, a gente acabou abrindo o leque. É verdade. Eu estou vendo aqui uma perua Kombi, estou vendo aqui mais uma outra. O Aero Willis. Isso aí também faz parte. Sim, sim, porque nada melhor do que os carros, né? Os carros são importantíssimos nos filmes. E nós fizemos homenagem à Kombi. Quem não tem um carro, uma Kombi, não lembra de um filme com uma Kombi? Tem pequena Miss Sunshine, tem tantos. E o Aero Willis foi um clássico nos anos 60, as madames andando de Aero Willis com seus mordomos, seus motoristas a bordo. Então nós fizemos aí essa parte homenageando os carros de cinema. Olha, foi um prazer estar aqui com você, viu? Parabéns mais uma vez por esse evento. Obrigada, é um prazer sempre ter essa parceira aí, a Cida sempre com a gente, pertinho. Próximo. Próximo é o Deluxe Especial Homens. Eu quero ver a Cida no dia 7 e 8 de agosto. Nossa, a programação tá incrível. Fizemos Deluxe Mulheres com Hebe, fizemos Vivo Clicô, agora é a vez dos homens. 7 e 8 de agosto. Um spoiler aí pra vocês. Tá bom, então. Essa dupla aqui hoje é responsável aí pelo cinema, mas não é uma coisa qualquer, é a moda no cinema. É isso mesmo, né? A Carol tá sempre aqui junto com a gente, sempre dando dicas de moda. E a Elisa é uma mulher antenada aqui em Rio Preto. Falou em festa, falou em alegria, falou em moda, ela também tá dentro. Como é que foi a tua participação aqui? Quem é que te convidou, Ana Cristina? Ana Cristina, porque eu sou fã de cinema, seja ele qual for. Clássicos, super-heróis. Mazaropi não, né? Não, também. Mazaropi é o nosso precursor da comédia brasileira, gente. Temos que tirar o chapéu pra ele. Claro, lógico que eu não tenho ele dentro de casa, né? De cinema. Matei o Jerry Lewis, que é o próprio dele, né? Então, aí eu comecei a escrever na Alavipe sobre cinema. Tem uma coluna, Carol e eu, em meses alternados. Legal. Então, e aí, Carolzinha, você tá aqui também, tá pesquisando cinema também, né? É, eu vou falar um pouquinho sobre a moda no cinema, né? Sobre os figurinos, sobre a parte mais fashion, sobre os filmes fashion, o que ele pode, assim, o que tem de moda no cinema. O figurino, acho que ontem teve uma pessoa bem bacana que falou bem específico sobre isso. Mas a gente vai dar uma pitadinha também. E aqui no Rio Preto Shopping, sempre inovando, sempre trazendo grandes eventos. E hoje, trazendo essa dupla aqui tão querida, viu? Obrigada. Beijo, Elisa. Beijo também, viu, Carol? Obrigada. O programa Maçone Audiovisual está chegando aqui em São José do Rio Preto. E tá chegando pela porta da frente, é lógico. Eu tô aqui com o William Maçone, que vai contar um pouquinho pra gente sobre esse projeto que ele tem pra São José do Rio Preto. Aliás, não é só um projeto, é uma grande realidade. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a proposta sua para São José do Rio Preto. Tudo bem? Tudo bem, Cida. Obrigado pelo convite. A gente tá aqui na Maçone Audiovisual. É assim, o nosso trabalho hoje, nós trabalhamos com empresários, micro e empreendedores. Que hoje, o nosso foco são comerciais voltados diretamente para a empresa. A gente tem toda uma equipe, assessoria de imprensa. Além de nós estarmos agora também com um programa de TV, que, na verdade, quando eu dei entrevistas aí, nós não tínhamos esse foco e surgiu pra nós essa oportunidade de estar com um programa na TV. E o nosso foco hoje é realmente ir lá, levar o empresário, levar o apresentador até a empresa, né? E com apresentadores, colocar uma assessoria de imprensa 24 horas, cuidando do perfil dos nossos clientes. Então, assim, hoje, pra nós, isso é muito especial, sabe? Estar trabalhando diretamente com o cliente final, sabe? A empresa hoje, nós estamos com alguns funcionários, por exemplo, nós temos... Beleza, os meus funcionários hoje não chegam na minha empresa hoje sem antes ser atendido, ser feito cabelo, maquiagem, assim, pra todo mundo poder sentar na sala de reuniões. Nós temos hoje uma equipe, a Carol, que é a nossa que trabalha com marketing, né? A Cris, que é a nossa vendedora, a Elisandra, também, que é a minha secretária e também curta... Pelo jeito, só tem mulher na jogada, por exemplo? Só mulher. Só você que não... Só mulher. Eu gostaria, porque a gente fala muito, assim, as mulheres, elas são mais dedicadas, né? Trabalhar com mulheres, pra mim, foi até uma forma de... Pensei muito também, poder chegar nesse consenso. Mas as mulheres hoje, elas fazem o trabalho que as mulheres, na verdade, dominaram o espaço delas, né? Que não tem mais aquela coisa machista, não. Hoje, eu prefiro trabalhar muito mais com as mulheres do que muito mais com os homens. Pois é. Mas você estava dizendo pra mim que vai estrear com um programa aqui no Canal 7 TV Rio Preto. E esse programa, então, por exemplo, vai ser tipo um televenda, seria isso? Exatamente, vai ser um televenda. São um comercial seguido após o outro. Então, nós não temos... Um minuto, por exemplo, cada um? Um minuto a um minuto e meio. Porque, na verdade, acontece hoje. As pessoas não querem assistir aquele comercial de três minutos, dois minutos. É cansativo. É cansativo. É muito cansativo. Mas tem preço legal pra todas? Preço legal. Isso é uma coisa muito bacana. Eu não falei pra nenhuma emissora de televisão ainda. Ninguém. Comercial na TV, assessoria de imprensa, com um apresentador mostrando a empresa, redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. R$ 700,00. Olha que máximo. Muito bacana. E isso vai reprisar várias vezes durante a semana. Aqui são aos sábados, às 15 horas. O domingo, às 20 horas. Segunda, às 22 horas. E a quarta-feira, às 19h30. Então, quatro vezes na semana. Ótimo. Então, eu quero parabenizar você. E vamos deixar o contato aqui, pra quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do que você vai oferecer. Por favor. Gente, entra em contato. Vai ter a vendedora, os vendedores, a secretária. É só ligar no 17997050441. Falar com a Elisandra ou a Cris. Ok. Então, eu quero desejar muito sucesso pra você. A gente precisa de pessoas que vêm e o preto investem na cidade. Isso é muito importante. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado muito mais. Eu fico... Eu sou, assim, um peixinho, né? Sou ainda pequenininho, comparado ao seu trabalho, que eu sou uma admiradora há muitos anos. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. E o programa só vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saiam daí, porque eu tenho mais novidade pra trazer pra todos vocês. A sede aqui do Rotary Clube. de São José do Rio Preto está em festa hoje, porque toma posse a nova diretoria. E, pra assumir a presidência, está aqui nossa querida amiga e jornalista, Elma Bassan Mendes. Mas, Elma, o seu marido já foi presidente aqui. Quer dizer que você já tem uma certa experiência de Rotary, né? Um pouco, né? Tudo bem, querida? Tudo bem. Boa noite, Cida. Agradeço a tua presença aqui. Um presente. A tua presença, do Orville. É, um pouquinho, né? Quase 20 anos já de Rotary, né, Cida? E essa tá... É um privilégio, uma bênção, um presente que o clube me deu a presidência esse ano. Pois é, mas, Elma, aqui no Rotary, sempre eu vejo que o número de associado sempre tem aumentado. Você vê, na última reunião que eu estive aqui, nove novos sócios. Você, como é que vai fazer pra você conduzir tudo isso, já que você tem sua casa, sua família pra cuidar? Ah, com a inspiração que é o Rotary, né, Cida? O ideal de servir. Se você entra num trabalho desse, num projeto, uma missão dessa, você faz com amor, com carinho, com dedicação. E os filhos já estão criados, só se vê algum neto aí no meio do caminho. Mas a gente faz com o maior carinho e que bom que tenham novos sócios, que bom, nós precisamos. O Rotary precisa de bons e novos e bons sócios. Agora, Zé, nessas alturas do campeonato, você vai dar aí uma ajuda pra ela, né? Ou vai ficar só olhando, dando suas sugestões? Claro que sim, Cida. Ela, na minha gestão, em 2012, 2013, ela foi maravilhosa, de grande valor, uma pessoa que trabalhou muito pelo Rotary e me ajudou muito. Isso é que é bom, né? Eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande por ela. Pois é, e a gente vendo uma mulher se destacando em qualquer setor de atividade, sempre é muito bonita, é muito bom. E valoriza ainda mais o pessoal que está aí envolvido nisso, né? Como o teu caso, eu já tenho visto outras mulheres assumindo também presidência de Rotary. Tá, esse ano, principalmente, tem muitas mulheres, muitas. Nós estamos, assim, dominando. Unidas? Unidas. Acho que já já nem tem que mais casa da amizade. Vai virar tudo presidente de Rotary mesmo. Graças a Deus, Cida. É a mulher cada vez mais, né? Conquistando, liderando com carinho, com plenitude, com suavidade. Agora, você tem aí algum plano aí para o Rotary? Temos. Nós vamos ter campanhas trimestrais esse ano. Campanhas trimestrais de assistência social, nós vamos fazer. Nós vamos, já temos quatro grandes eventos para esse ano. Vai ter jantar romântico, jantar noite árabe, a nossa famosa pejuada. Nós estamos com bastante projeto, hein? Graças a Deus, já no planejamento. Eu conto com o meu conselho diretor para me ajudar bastante. Pois é, e conte comigo também. Obrigada, Cida. Que a gente puder ajudar, nós estamos aí para isso, viu? Obrigada, de coração. Você é meu coração, você sabe disso. Tá. Então, olha, parabéns aí para vocês, viu? E sucesso. Obrigada, Cida. Obrigada pela tua presença e espero que você aproveite a noite aqui com a gente. É isso aí. Um beijo grande. Obrigadão. Eu estou aqui com a doutora Zélia porque ela está deixando hoje a presidência do Rotary Clube São José do Clube, que é o primeiro Rotary aqui na cidade. Ela se faz acompanhar do seu marido, que já foi governador, que é o doutor Aníbal. Mas, Zélia, missão cumprida? Eu acredito que sim. Fiz o possível dentro das condições deste momento. Animei o clube, surpreendi, tornei atraente as reuniões. Foi o meu principal investimento, foi no Rotariano. E você trouxe mais novos sócios, né? Doze. Olha que bom, né? Doze. E a pessoa, se todos fizerem isso? Seria muito bom. Cresceria mesmo, para valer. Seria um crescimento positivo. Em dez anos a gente teria uma quantidade muito grande. Teria 120 sócios a mais, desde que não perdesse nenhum, né? Agora, doutora Aníbal, o senhor, como ex-governador de Rotary, tem uma história maravilhosa junto com a doutora Zélia, deu para ajudar a esposa aí, nessa labuta que ela teve de um ano. Eu, no início, eu falava para a Zélia, não entra porque é muita carga, mas ela saiu brilhantemente, fez uma presidência monumental, entende? O clube cresceu, uniu. Eu acho que ela foi excepcional. Mas eu tinha certeza disso. E você vê, é uma médica atuante, tem sua clínica aqui em São José do Rio Preto, tem sua, uma grande clientela, mas ela se dedicou ao Rotary. É isso que a gente leva desse mundo. É isso mesmo, né, Zélia? Sem dúvida nenhuma, poder ajudar, né? Dar a nossa contribuição pessoal, né? Pois é, mas daqui a pouco, durante a reunião aqui, que é a reunião festiva de posse, como acontece anualmente, tem o troféu que foi criado aqui no outro e que leva o nome do meu irmão, que é Jorge Caramba. Então, você vai falar para mim, só para mim, porque o programa não é ao vivo. Carlos Correia Gomes. Com 92 anos, é um rotariano atuante, não falta, ajuda em tudo que você precisar, ele é um amor. É que nem era o Jorginho, meu irmão. Ele se dedicava. Quantas e quantas vezes que eu chegava para ele, mas, Jorginho, vamos em tal lugar, não. Eu tenho, hoje eu vi uma sopa que eu tenho que fazer para os pobres. Eu achava isso muito bonito dele. E ele se dedicou a esse roto, eu acho que foi, é, foi assim, uma iniciativa das mais felizes, acho que partiu de você, não foi? Ou do Batista também, parece que teve, né? Eu que instituiu o troféu ao Jorge Caramba, porque eu era fã do Jorginho. Ele era um amor. Foi uma perca precoce, que morreu precocemente, mas ele deixou, pelo menos, a chama do companheirismo, da amizade, da participação em roda. Me emociona. Obrigada. Bem, pessoal, o programa Cida Caram encerra por aqui. Infelizmente, eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas e 15 minutos, aqui pelo SBT Interior. Porque sempre eu vou mostrar os principais eventos que acontecem em São José do Rio Preto e em toda a nossa região. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir meu programa, minha coluna social e também me sigam nas redes sociais. Estou no Instagram, no Facebook. É isso aí. Então, até a semana que vem. Se Deus quiser. E uma boa semana para todos vocês. E uma boa semana para todos vocês.